Doutor Fábio, a partir de agora a 74BT tem um sistema de monitoramento implantado por o senhor. De onde surgiu essa ideia e qual o objetivo? Bom, nós estamos aqui à frente da unidade há pouco mais de um mês e encontramos aqui uma demanda excessiva. A circulação de pessoas aqui é enorme, a delegacia funciona em ritmo acelerado durante as 24 horas do dia e encontramos a necessidade de reestruturação da delegacia e a organização do trabalho e essa implantação do sistema de CFTV se mostrou necessária para a guarda de valores e bens mantidos na unidade e passa também para um oferecimento de conforto e segurança tanto para os policiais quanto para os usuários da unidade. Como está sendo implantado esse sistema? Já começou os testes? A gente está com o equipamento em fase de teste, de avaliação da capacidade do equipamento da qualidade das imagens e para buscar ajustes na medida que for verificado qualquer falha do sistema. São quantas câmeras? Nós já estamos contando com 16 câmeras que cobrem tanto a área interna quanto a parte externa da unidade. E essas imagens vão ficar atubadas por quanto tempo? A gente imagina que o sistema tenha capacidade de armazenamento por mês mas de acordo com a utilização, quanto mais movimentação, mais imagens e mais material tivesse que aportado, parece que esse prazo pode oscelar. Por ser um sistema novo, está tendo alguma resistência de algumas pessoas que ficam um pouco constrangidas de estar sendo filmadas. O que o senhor pode falar para essas pessoas servidoras que trabalham aqui e que estão se sentindo assim? A gente tem que conscientizar que a gente está focando a segurança tanto dos usuários quanto dos personagens também. As imagens são sigilosas, como já havia dito, e vão ser utilizadas em caso de efetiva necessidade. O sistema é o seguinte, as câmeras estão sendo dispostas em locais que a gente considera mais sensíveis da unidade. Tanto parte interna quanto parte externa. Os locais em que o movimento é zero, ela para de filmar. A gente ganha espaço no armazenamento. Mas a frente da delegacia, o atendimento do balcão, a gente espera que vai filmar e manter o controle nos 24 horas, nessas três áreas aqui. Toda essa área do sistema também, para se resguardar, também está sendo filmada. Toda a central também está sendo resguardada por uma cama exclusiva. Fabiano, como surgiu esse projeto da CEIRA auxiliando a 74DP? Foi um pedido que eles fizeram para a gente. Pediram uma reunião, nós marcamos essa reunião, e nesse dia, a gente conversando sobre vários problemas que a gente tem no Alcântara, os projetos que a associação tem para organizar o Alcântara, e eles foram e nos fizeram esse pedido de montagem de um sistema de monitoramento interno para eles lá. Nós também temos um projeto nosso para fazer o nosso sistema de monitoramento externo. já está orçado, esse projeto já está... Muitos logísticos já sabem, já têm conhecimento do projeto do orçamento. E nós antecipamos esse para eles, eles têm uma certa dificuldade lá. Quando chegou um preso, alguém para reclamar, muitos, dizem que está sendo maltratado, que não está sendo bem atendido, e ele passou que muitos desses casos não é verdade. Por isso que eles querem montar esse sistema de monitoramento. Esse projeto busca estreitar laços entre a SEIRA e a polícia? Exatamente. Porque a Associação Comercial da Alcântara, ela tem projetos para transformar o Alcântara, para mudar o Alcântara. E a gente precisa de estar unido com todos os poderes. Desde o Poder Legislativo, o Vice-A-Executivo, a Polícia. Porque são projetos que vão mudar... As pessoas não vão entender muito bem no início, mas vai mudar a vida de muita gente, de todo mundo aqui no Alcântara. Todo mundo vai ser beneficiado com os projetos que a SEIRA vai implantar esse ano para frente. Esse projeto de monitoramento externo, o que seria? Ele seria um monitoramento da Associação Comercial da Alcântara. Um link na 74DP também. Foi o que eles passaram para a gente. Quando nós implantarmos o nosso sistema de monitoramento, eles vão querer um link para eles também estarem avaliando os problemas daqui. Para estar também olhando a filmagem do nosso sistema de monitoramento. É mais para nos dar segurança. A gente teve um assalto aqui da Estrela de Ouro, que levaram quase 2 milhões de reais em produtos. E, infelizmente, nós não tínhamos uma câmera para estar filmando, entendeu? A pessoa com o elemento que veio e fez esse tipo de roubo aqui no nosso centro comercial. Então, a gente precisa de segurança. Claro que a segurança vai inibir a ação, né? Porque a gente vai... Nosso sistema de monitoramento não vai ter uma pessoa que vai entrar no Alcântara, sair no Alcântara sem ser filmada. A pessoa com o outro, a gente vai ter uma pessoa que vai ter uma pessoa que vai entrar no Alcântara. Obrigado.